Oi pessoal, meu nome é Renata Jauros, sou professora da Escola da Magistratura e Juíza de Direito. Pessoal, estou passando aqui hoje para divulgar para vocês um desconto muito bom que está sendo feito pelo site da EMAP até o dia 15 de maio, tá? Então corram para vocês aproveitarem esse desconto. O desconto está sendo de 20% e usando o código EMAP20 você vai obter mais 20% de desconto, ou seja, é um desconto cumulativo de 20% mais 20%. Esse desconto é aplicável aos cursos do Intensivo da Magistratura e Ministério Público Estaduais, Regular de Cartório, Carreiras de Tribunais, Reta Final Investigador e Papiloscopista e Reta Final de Delegado. Aplica também ao Reta Final da Polícia Militar da Paraná e Carreira da Advocacia Pública. Lembrando, pessoal, que esse concurso da Polícia Civil do Paraná está com inscrições abertas. Então não deixe de aproveitar essa promoção, tá bom? Um grande beijo, obrigada! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti